E aí meus caros, deixa eu me falar sobre meus caros, eu estou aqui linda, maravilhosa, acabei de chegar do serviço, são 6h35 da noite, eu estou passando por lá uma semana sem chapinha. Quem acompanha meu blog, www.melissa.com.br, sabe como é que é isso. Eu estou passando por alguns dias sem chapinha, para o meu cabelo recuperar, porque eu estou sem tempo de fazer, e aí eu fico essa bucha aqui mesmo, entendeu? Mas eu não ligo. Então, vamos lá. Bom, eu vou tomar um banho agora e daqui a pouco eu volto para ensinar para vocês como que eu faço a fitagem no meu cabelo, e como que eu deixo ele com volume, e como que eu defino os cachinhos do meu cabelo. Na verdade, eles não estarem muito definidos, porque eu estava dito progressiva. Aqui, progressiva, meu amor, progressiva. Pois é, a pessoa, em vez de deixar o cabelo cacheado, que é o que está na moda, sem ficar passando chapinha no calor, não, a pessoa vai lá e faz o quê? Progressiva. Mas, como já foi e eu já fiz, eu vou fazer o quê? Vou fazer meu cabelo voltar, ficar cacheado. Porque eu já fiz tem uns dois meses, mais ou menos, acho que faz uns, não, tem uns três meses, mais ou menos, que eu fiz a progressiva, e minha raiz está grande. Olha aqui, minha raiz, é assim, né? Assim parece que está pequeno. Não é que você puxa, lá, três, dois, raiz, é, está grande. E eu estou andando com essa bucha linda, maravilhosa, para cima e para baixo. E agora eu vou lá no Shopping Sonda, eu vou ir no cinema do Sonda, nem em shopping, para falar a verdade. E eu vou me arrumar, aguarde aí que eu já coloco o tutorial, hein? E eu vou me arrumar, aguarde aí que eu já fiz, eu vou me arrumar, aguarde aí que eu já fiz, eu vou me arrumar. E eu vou me arrumar, aguarde aí que eu já fiz, eu vou me arrumar. E eu vou me arrumar, aguarde aí que eu já fiz, eu vou me arrumar. Então, meninas, esse é o meu cabelo finalizado. A franja, como sempre, ela não fica... Ela fica sempre assim, meia lisa, meia não sei. E olha os cachinhos, como é que ficaram, tá vendo? Está bem definidinho os cachos. Não do jeito que eu queria, né? Mas dá para o gasto. Um beijo e até a próxima.